Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer um tema bem especial. Vocês podem ver que eu não tô naquela minha animação de sempre, mas é porque é um vídeo muito importante e um vídeo que eu quero que realmente toque lá no fundinho do teu coração, tá bom? Antes da gente iniciar, deixa o meu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui abaixo se tu quer ver mais vídeos de bate-papo por aqui no nosso canal, tá bom? Roda a vinheta! Gurias, bora lá começar então. É claro que vocês já viram aí pelo título do vídeo, já viram também pela thumb. Eu vim trazer um vídeo pra vocês hoje que é um vídeo que eu queria ter visto quando eu comecei. Então eu vim trazer algumas soluções, algumas estratégias, algumas dicas pra quem hoje quer começar a empreender e quer começar a ter uma loja, seja de maquiagem, seja de esmalte, seja do que for, tá? Pra quem quer empreender e tem talvez, se identifica comigo de alguma forma em relação à condição financeira, em relação a ter outras prioridades também no começo, a dividir profissões. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e que sirva, né, pra vocês conseguirem aproveitar as dicas e também começarem do ladinho daí. Eu separei algumas dicas pra dar pra vocês então, pra quem tá iniciando, tá pensando em começar a empreender, tá? A primeira dica é invista num negócio ao qual você tem conhecimento sobre o assunto. O que eu quero dizer com isso, gurias? Eu, claro que vocês não precisam ter o mesmo exemplo que eu, mas eu tenho uma loja de maquiagens e antes de ter essa loja, eu sou maquiadora. Então eu me entendo sobre o assunto, eu sei lidar com maquiagem, eu atendo as minhas clientes. E não que você precise ser maquiadora pra abrir uma loja de maquiagens, mas sim você precisa entender sobre o assunto. Por quê, gente? Porque quando a gente é dono do nosso negócio, sendo uma microempresa, uma empresa grande, a gente quer dar a última palavra. E quando a gente não entende sobre o que a gente tá trazendo pros nossos clientes, primeiro que a gente não vai conseguir sanar as dúvidas e nem conseguir pegar no problema, assim, sabe? Lá no problema do cliente que vai fazer você converter em venda. Além disso, a última palavra nunca vai ser sua, porque você sempre vai depender de alguém que tenha mais conhecimento sobre você. E quando a gente empreende, eu não sei vocês, mas eu, eu queria realmente ser a dona do meu negócio, ser a mulher da última palavra e tomar as decisões quebrando a cabeça, quebrando a cara ou não. Então, digamos que você quer abrir uma loja de maquiagem, mas você nem sabe se maquiar e você nem gosta de maquiagem, às vezes usa esporadicamente, é quase 90% de chance que o teu negócio não vai dar certo, tá? Claro que você pode estudar mais sobre o assunto, depois abrir, enfim, tem amplas oportunidades, várias formas de você fazer pra conseguir abrir esse negócio, tá? Digamos que você quer, não sei, gente, vender pastel, tá? Não tem como eu vender pastel se eu não sei nem como é que faz um pastel, então não tem como eu criar um Instagram, criar uma loja, criar um restaurante sobre isso, tá? É um exemplo mais simbólico, mas eu acho que é bem importante e é algo que, com certeza, eu daria de dica pra quem tá tentando iniciar aí um negócio. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é comece com o que você tem. Sim, gente, comece com o que você tem. Eu já contei no primeiro vídeo que foi ao ar aqui no canal, há quase dois anos atrás, que quando eu iniciei a loja, foi com 500 reais que a minha mãe ganhou de um décimo terceiro, e ela me deu esse valor e nesse valor eu fiz ele procriar, eu fui comprando, fui vendendo as coisas pelo dobro do preço que eu pagava, nem sabia precificar, eu fui só, comprei umas sacolinhas, umas embalagens e fui transformando o que eu tinha de lucro de novo pra comprar novos produtos. Então, eu curso pedagogia, eu trabalhava numa escola na época e eu não pegava nada de dinheiro da loja pra mim. Tudo que eu ganhava, eu reinvestia. Tudo que eu ganhava, eu reinvestia. Foi a forma que eu achei que eu consegui de começar. Mas vocês podem começar de uma outra forma. Mas comecem. Comecem com o que vocês têm. Eu tenho certeza, gurias, certeza de verdade, que se vocês que estão me assistindo agora tivessem começado há um mês atrás, com certeza vocês já estariam em um lugar melhor do que vocês estão hoje. O tempo voa, as coisas mudam, as prioridades das pessoas também mudam, a gente muda, o ser humano muda o tempo todo. A gente tá sempre em constante transformação. Então, comecem com o que vocês têm hoje. Pra gravar pro YouTube, tu só precisa de um celular. Pelo celular, tu consegue gravar, editar e subir pro canal. Tu não precisa ter esse tripé que tem aqui, essa iluminação que eu tô usando. Tu não precisa ter o iPhone que eu tenho. Tu precisa ter um celular, tá? Então, comecem, comecem, comecem de verdade com o que vocês têm. Comecem a empresa de vocês com o valor que vocês têm. Claro que não se afoguem em dívidas. Tenham consciência do que vocês estão fazendo, dos passos que vocês estão dando, mas não deixem de começar. Por mais que seja um valor pequeno, por mais que seja algo muito menor, é muito importante que a gente dê o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o passo mais difícil. Mas, com certeza, a gente precisa se arrepender do que a gente faz e não do que a gente deixa de fazer. Terceira e última dica que eu quero dar pra vocês é, independente do negócio que tu vá criar, do que tu vai fazer, do que tu vai propor, do cliente que tu vai ter, tenha uma rede social do teu negócio. Gente, eu trabalho com redes sociais, eu trabalho com gerenciamento de perfil no Instagram, no Facebook e hoje o digital ele é uma necessidade, ele não é mais uma opção. Eu sempre costumo falar isso tanto pros meus clientes, pras pessoas que acompanham os meus conteúdos e comecem por isso, sabe? É muito fácil criar uma conta no Instagram, é de graça criar uma conta no Instagram, tirar fotos, divulgar o teu produto, esse networking que acontece dentro da plataforma, com certeza vai te agregar novos clientes. Por mais que tu não saiba fazer a melhor edição de fotos, por mais que tu não saiba o que postar, como postar, começando, estudando sobre o assunto, com certeza vai te levar muito mais além do que onde tu tava lá no início. Então, pensei em abrir o meu negócio de rede social bem junto, gente. Hoje, as redes sociais comunicam um mundo, é algo muito grande, é algo surreal. E, bom, eu hoje vivo apenas das redes sociais, né? Então, eu realmente sou muito a favor e é uma dica que eu dou pra vocês do fundo do meu coração. Pensou no teu negócio, já encara aí as redes sociais como algo que com certeza vai agregar valor pra ti, tá bom? Então é isso, gurias, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. É um vídeo muito gostosinho, eu queria vir falar com vocês, dar algumas dicas. Como eu disse no início do vídeo, eu queria ter visto um vídeo desse quando eu comecei. E eu procurei e eu não achei. Então eu espero que toque lá no fundinho da tua alma, que tu comece hoje, que tu invista em redes sociais. É de graça, tem muito conhecimento gratuito na internet. E que tu procure conhecimento, gente. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.